Stealth Controles, controles de PS4 e Xbox personalizados com sua belíssima pintura e também com pedals, grip e trigger stops. Use o cupom de desconto GabrielGF e garanta já o seu. Primeiro link da descrição. Fala aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Gabriel, trazendo pra vocês mais um vídeo de Fortnite. E lembrando pessoal, hoje eu tô gravando os vídeos adiantado, beleza? Tô gravando vídeo bem cedinho, beleza? Então por isso que eu tô falando baixo e hoje eu vou ensinar vocês como fazer os desafios aí do passe de batalha. E hoje galera, eu vou ensinar vocês como fazer o desafio que saiu, que é o desafio de você usar um spray em carros ou caminhões em locais nomeados, beleza? Que vai ser mais ou menos essa tradução, beleza? Em locais nomeados, que são locais que tem nome. No caso, cidades que tem nome. No caso, parque agradável vai contar. Então caem aqui em parque agradável e usem um spray em um carro ou em algum caminhão, beleza? No caso, vai contar pra carro ou caminhão em locais nomeados, beleza? No caso, parque agradável vai contar. Lago do Sá que vai contar. Se lá tiver algum carro, provavelmente tem carro. Mas pra essa parte aqui, se não for aqui, é aqui. Eu acho que é aqui. Eu tenho quase certeza que é aqui, beleza? Então tem que ser em locais nomeados. Aqui, parque agradável, cidade torta, fontes salgadas, minas matreiras, campos fatais, paraíso das palmeiras, super shopping, cabanas solitárias, usina urbana, degraus divinos, praia da preguiça, bairro. Então todos os locais que tem nome, beleza? No caso, você vai cair em uma cidade que tem nome e que tenha carro lá ou caminhão. É só você tacar o spray em cima dele que já vai estar contando uma parte aqui para o seu desafio. Chegou na frente do caminhão ou do carro? Taca o spray. Qualquer spray ali que já vai estar contando uma parte para o seu desafio. Se eu não me engano, são seis locais, beleza? No caso, você tem que fazer o spray em seis caminhões ou seis carros ou caminhões e carros. No caso, você tem que fazer seis vezes, usar seis sprays em seis locais. No caso, em cada cidade nomeada, beleza? Que é as cidades que tem nome, né? Que eu falei para vocês. Então é só vocês querem ir nesses locais nomeados e fazer esse desafio que é muito fácil, beleza? Bom, se eu te ajudei, não esquece. Se inscreve no canal, vai ter o botãozinho em vermelho inscrever-se. Então se inscreve aqui no canal, pois todos os dias que saem os desafios aqui do passe de batalha, eu vou estar ajudando vocês. Então se inscreve no canal e não esquece de deixar seu like, pois seu like ajuda a recomendar esse vídeo para a galera que ainda não viu. Então deixa seu like e se inscreve no canal, beleza? E é isso, se minha voz estiver meio zoada porque eu estou gravando de manhã, então eu peço perdão aí. Mas é para estar adiantando os vídeos para vocês, para quando sair os desafios, já soltar para vocês. Então é isso, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece, hein? E se você assistiu o vídeo e está aqui, comente. Pão é bom demais, beleza? Eu quero ver vocês comentando aí, pão é bom demais, beleza? Quem assistiu até aqui, comente isso daí que eu vou estar vendo aí nos comentários. Até deu um lag aqui no meu jogo, mas beleza. Bom, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E é falou! E é a galera, 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 e